Região central aqui do município de Rolim de Moura e aqui está o ecoponto para fazer o trabalho de reciclagem foi um ecoponto que foi instalado pela Recicop que é uma cooperativa aqui do município de Rolim de Moura com o intuito de facilitar para que a população possa fazer o descarte de lixos de uma forma correta porém, o que tem gerado preocupação é que as pessoas ainda não têm essa cultura não aderiram a essa ideia de realmente descartar aqui os lixos de forma correta outra também situação é que ficou num local que é estacionamento de veículos e como vocês vão acompanhar nas imagens ele praticamente ficou escondido a visibilidade aqui do ecoponto ficou prejudicada e com isso também fica difícil a população ter acesso aqui ao ecoponto a gente vai conversar com a Lucineide dos Santos que é presidente da Recicop que vai falar um pouco mais como tem sido essa coleta de lixo depois que foi instalado aqui o ecoponto da região central da cidade ainda tem pouca aderência as pessoas ainda não estão não estão acostumadas ainda com o ecoponto a gente está tendo pouco retorno não estão tendo muito retorno esses dias até deu uma eu fiquei animada a gente foi lá, tinha bastante material mas aí depois está bem fraco assim mas eu creio que com o tempo as pessoas vão se acostumando vão vendo que é bom muitas pessoas têm o preconceito de dizer, ah eu vou apanhar lá para o povo vender e ganhar dinheiro nas minhas costas mas é... não é assim porque a gente precisa também do material para a nossa sobrevivência, para manter a cooperativa só que também a gente contribui com o município a gente contribui com o meio ambiente porque principalmente agora na época das águas começam as chuvas vem enchente enche as beiras dos rios de litro de sacola, de tudo quanto é coisa e esse material poderia ter sido deixado lá no ecoponto a gente poderia transformar e poderia ter mais emprego mais limpeza para o município e para o meio ambiente também Lu, será que o local também não ficou um pouco fora de mão? Apesar que fique na região central mas ainda não é um ponto, um local visível que a população possa realmente ver de longe ou destacar será que se você mudasse de local não teria uma aderência melhor? Sim, eu acredito que sim acredito que o local que a gente conseguiu não foi um local de fácil visibilidade que as pessoas passam de início a gente tinha escolhido uma outra localidade mas pela burocracia do município não podia colocar então eu acredito que aquele local apesar de ser um estacionamento ser um local bom que não atrapalha nada mas ele ficou meio que escondido a gente está buscando algumas formas de divulgar mais aquele local porque por um lado ele é bom porque não atrapalha trânsito não atrapalha o lugar mas acho que precisa mais divulgação vamos fazer agora dia 29 um pit stop em parceria com o núcleo ambiental a gente vai fazer um pit stop para entregar uns panfletos explicando para as pessoas o que é reciclado o que não é reciclado e divulgar um pouco mais o ecoponto e a reciclagem no município visto que futuramente a gente tem mais mais dois ecopontos se Deus quiser já já vai estar vindo então a gente precisa que esse ecoponto dê certo que as pessoas aderem a essa coleta seletiva para a gente poder avançar mais com os outros